E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? E ainda, igual o vídeo anterior, né? Esse vídeo aqui, inclusive, na hora que eu postar, ele vai estar antecedendo o Title Tuesday, que é daqui a pouco, meio-dia. Mas seguindo ainda a pegada do vídeo anterior, mais uma partidinha de completa dominação estratégica, de novo, contra esse Kiko Veiga, que é o José Veiga, em Portugal. E olha também que partida suculenta aqui. Tô de brancas, fiz uma veré só, uma abertura meio fuleirinha, mas pra blitz qualquer coisa serve, né? Ele jogou um sistema tentando fazer uma espécie de moderna, sei lá o que que é isso, mas ficou aqui já completamente amassado, né? Esse cavalo em G8 aqui, anota aí, esse cavalo não vai jogar nessa partida. Olha o que que vai acontecer. Ele vai tentando atacar meio-rei, jogador ele é bem agressivinho, mas nos quesitos posicionais, ele deixa um pouco a desejar. Na parte tática, ele até mandou... F4 não é bom aqui? Curioso, hein? Tá tudo bem. Aí eu vou chegar aqui no momento crítico, erros daqui, erros dali, minha posição ainda segue bem dominante. E aí com a posição toda bloqueada, eu já tô rocado, tenho par de bispo, agora é tratar de ganhar espaço no flanco rei. E lá foi eu. E agora, depois que a gente ganha espaço, a gente faz o quê? Explode a posição. Aí chegamos nesse cenário. Bispo D3 é um erro, não sei por quê. O que será que o computador jogava aqui? Dama G5, será? F6? Tá, enfim. Bem, chegamos nessa posição e aqui surgiu um tema interessante que eu já podia ter explorado. Quando ele roca grande, ele tira a única casa, digamos, útil pro cavalo. Eu já podia ter jogado F6 aqui. A primeira ameaça é um duplex. Ele ameaçou um truquinho. E se eu tomar em F7, ele tem cavalo F5. Ainda assim, a posição dele deve ser um desastre. Eu vou ficar com um baita peão passado ali. Mas, olha a posição que eu criei aqui. Que a gente criou. E aí, olha esse cavalo. Vamos entender primeiro o detalhe estratégico. Esse cavalo vai pra onde? Ele não pode ir pra E7, não pode ir pra F6, não pode ir pra H6. Consequentemente, a torre também tá presa. Porque se o cavalo tá preso, a não ser que ele entregue na frente do meu peão, né? Mas ele vai no máximo pegar um peão pela peça. Então, se o cavalo tá preso, a torre tá presa. E não adianta ele tentar jogar um lance com uma H6, que eu jogo a H4 e mantenho a prisão. E aqui, o meu plano é bem fácil. Inclusive, até demorei a ver essa ideia. Levo o rei... Demorei, assim, alguns segundos. Levo o rei pra ala do rei. E estoura a ala da dama. E aí, essas minhas duas peças a mais, entre aspas, vão ganhar o jogo. E aí, claro, vai ter aquele tempero de blitz, né? Aquele monte de lance inútil. Eu já podia ter levado o rei, igual eu comentei. Ele tentou truques ali no flanco dama. E aí, eu vou chegar na posição crítica. Depois de muitas manobras manobrísticas, chegamos... E note que, mesmo com esse tanto de lance inútil que eu fiz, o cavalo e a torre estão a menos, né? Aí, vamos chegar... Aí, finalmente, eu levei o rei. E agora, é estourar esses peões aqui pra trocar peça. E daí, trocando peça, vai evidenciar cada vez mais essas peças aí fora de jogo. E vai ser o que vai acontecer. Primeiro, eu dei uma manobrada pra defender c3. E aí, joguei o b3. E agora, o próximo passo é jogar a4. E vai ser o que eu vou fazer. Por exemplo, se ele tenta c5, só me facilita. Eu tomo em b5, tomo em a4, sei lá. E aí, agora eu vou dar uma manobradinha pra c5. Olha que cavalo maravilhoso. Compara o cavalo de c5 com o cavalo de g8. Compara qualquer uma das minhas torres com a torre de h8. Aí, ele jogou esse. Estourei a posição, porque agora, com essa simplificação no lado de cá do tabuleiro, as peças praticamente a menos ficam mais evidentes. Aí, isso aqui é típico desespero. Pega só um peão pela peça, mais desespero. E aí, depois de dama a3, ele abandonou. Já abandonou tarde, inclusive. Porque, inclusive, agora eu vou atacar o rei dele, né? E tipo, eu estou com peça a mais. Meu rei está exposto, mas ele não tem peça, né? Acabou as peças do cidadão. E ainda, se quiser, eu posso trocar as damas, né? Dama por c5. Por exemplo, se ele jogar, sei lá, rei aqui, qualquer coisa. Jogo esse aqui. E agora, bem, podemos fazer o lance da preguiça. Ah, não, eu já dou mate aqui, né? Check. E já posso jogar esse. Tem algum lance mais matoso aqui? Não, né? Esse é o mais matoso possível, né? Eu já queria jogar a torre por f7 aqui, né? Deve dar, né? É, assim. Dama d7, claro que ganha. Mas esse aqui é só para brilhar, né? E aí, se ele jogar esse... Olha, que mate bonitinho que é levar. E se joga f8. Pode jogar a dama e7, né? Mas eu... Deixa eu ver se é alguma coisa mais espetáculo. Não tem, né? Tá, mate. Então... Mas a poção... A poção mais suculenta, né? É essa daqui. Depois que abre o jogo, olha essa poção praticamente final. Aqui ele já podia ter abandonado, né? Quer dizer, umas 30 jogadas atrás ele podia ter abandonado. O cavalo não tem casa, para lugar nenhum. Consequentemente, a torre pode ficar jogando. Torre h8 e torre h7, né? Não, essa é uma posição tão curiosa, que eu acho que se eu tirar uma torre minha... Não, acho que aí é exagero. Se eu tirar meu bispo, eu estou ganhando. Porque é muita peça que tem do outro lado, né? Da ala da dama aqui. Porque eu vou atacar com certeza esse rei, né? Se eu tiro o bispo, eu estou... Se eu jogo aqui, sei lá, bispo toma d5, vai ganhar, né? Entendeu? Sei lá, a guia é só para... Vamos supor que... Eu jogo uma porção 10 aqui, deve estar ganho, né? Ah, o computador ainda dá vantagem aqui. Um ponto... Um ponto de vantagem. É, já é mais difícil, mas vai ganhar, né? Ele vai ter que dar a peça de volta. Mas enfim, olha que posição suculenta. De novo ali contra o Kiko Veiga. Mais uma partida suculenta aí com ele. Então, quando eu tiver mais partida, seja com o Kiko Veiga ou com qualquer outra pessoa, Grava, vou gravar aqui e fazer... Só partida suculenta. Quando for offline, né? Partida que o cara não tem como mexer, nem os olhinhos. Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, acionar o sininho, comentar. Entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos. É nóis. É nóis.